Música Centro Internamento Veracruz resiste a la barique manutrição no número A. Coordenador Programa Nutrição Centro Internamento Veracruz, Antônio da Cruz Hateten, e a Fulanzaneiro Tinané, Centro Saúde refere a tende la barique manutrição e derreça, mas sofre má nutrição, o sinúmero classifica a barique nutrição normal moderado no grave. A malução grave também é inocida pela importância do ensino preparado para o nutritivo, depois do tempo de janeiro, mas agora é o tempo que o Udang vai dar um barique, é o problema que o Udang vai dar um barique marco, o que o Udang vai dar um barique, então, o Udang vai dar um barique manutrição para a barique, Depois, a gente tem que preparar a gente durante o tempo, para a economia, para a gente preparar a gente para a gente, para a gente fazer isso, para a gente fazer isso. Então, para o impacto, a gente tem que fazer isso. Nia declara que o Centro Saudi Veracruz detecta o trabalho de tratamento e o Centro Saudi refere. O pessoal saudita foi aconselhamento para a gente preparar a gente nutritiva para a gente evitar malnutrição grave. Para a gente preparar a gente, para a gente preparar a gente para a gente e para a gente fazer isso, para a gente fazer malnutrição. Então, a gente tem que fazer isso. O que eu quero saber agora é o Barak News. O pessoal desse estado, que é o Centro Saudi Veracruz, é para a gente, para a gente. Eu sou a gente, Adriana López, Dilma Suzeti, Zemé. Tchau.